O curso de administração promoveu seminários sobre o apoio e fomento do empreendedorismo em Goiás. Transmitido pelo canal da PUC Goiás no YouTube, o seminário foi promovido pela Escola de Direito, Negócios e Comunicação. O evento discutiu o apoio e fomento ao empreendedorismo em Goiás. No Brasil o empreendedorismo está muito bem ubicado se a gente colocar na questão do ranking mundial. Mas quando a gente olha a mortalidade delas também é muito alta. E justamente talvez porque falta essa parte de planejamento que é necessário para que o negócio dê certo. Um dos convidados foi o Atos Ribeiro, egresso da PUC Goiás, gerente de soluções do SEBRAE. Hoje estou especificamente na gerência de uma unidade que contém outros 10 técnicos. E nós trabalhamos além do tema inovação para o SEBRAE, nós trabalhamos também todo o nosso portfólio de cursos, consultorias, capacitações que a gente entrega da melhor maneira para o empreendedor Goiás e também para quem quer empreender. A coordenadora do curso de administração, professora Gisele Mesquita, destacou a importância do tema para incentivar os acadêmicos. O empreender tem a ver com a capacidade, então, de identificar os problemas, oportunidades, desenvolver soluções, investir em recursos na criação de algo positivo para a sociedade. E esse é o nosso objetivo, né? A administração, ela tem como objetivo atender as necessidades da sociedade. A sociedade está a serviço da sociedade. A sociedade está a servir. Legenda Adriana Zanotto